A MÉZON E OBJÉ Cientes da importância deste evento, cerca de 60 empresas portuguesas marcaram também a sua presença. Com espaços e casas, partilharam as suas experiências, dando conta do bom retorno do investimento que aplicaram neste mega evento. É o caso da premiada Nini Andrade da Silva. Este ano, a designer apostou fortemente na MÉZON E OBJÉ, com dois stands de áreas amplas e ambiente cinematográfico. A experiência na feira tem sido fantástica. O primeiro ano foi em setembro, que é como eu costumo dizer, faz parte do meu projeto de vida. Portanto, seria o primeiro passo a dar. Viemos para o outdoor e foi um sucesso. Aliás, as pessoas passavam pelo nosso stand e faziam uau! E isso, para mim, foi fantástico. Entretanto, também tivemos clientes muito bons. Tivemos um cliente que foi muito especial, que vinha comprar de uma companhia italiana muito, muito boa e que passou por o nosso, que estava mesmo ao lado. E cancelou a ordem dele para nos comprar a nós, que foi para Basel, para a exposição de Miami. O conceito que eu imprimi aqui é assim um pouco romântico, porque eu acho que as pessoas vêm à feira e acabam mostrando os móveis muito só ao móvel, não há vida. E eu estava habituada a ver uma feira, a pessoa passa o dia inteiro dentro da feira e tem necessidade de sentir uma coisa em que se sinta bem. Portanto, eu fiz uma coisa mais com a natureza, está cheio de folhas no chão, tem as pedras assim, como se fosse um sonho, umas pedras que voam. É tudo muito relacionado com a natureza, os tons, pois também as minhas peças são muito grandes. E eu acho que é tudo um mundo imaginário e é isso que as pessoas adoram. Eu tenho tido imensas pessoas a filmar, a fotografar, porque nas feiras normalmente não me deixam fotografar nem filmar. Nós aqui deixámos. Eu sei quando vinha às feiras que adorava fazer isso e que não me deixavam e era horrível. Então eu costumo dizer, this is free country, you can't do what you want. Eu adoro peças grandes. Eu acho que mesmo às vezes as pessoas dizem, ah, mas isto não cabe num apartamento. E eu digo, mais vale uma coisa grande que dê um uau quando se chega à casa, do que tem muitas coisas pequeninas. Isto na minha maneira de pensar. E temos tido muito bem em sites, desde casas, apartamentos e hotéis. E hotéis muito grandes, resorts. O nosso maior cliente que tem 20 casos são os árabes, americanos, chineses e russos. São pessoas que agora onde o dinheiro anda e que precisam mesmo de coisas grandes. A habituês desta feira de interiores, as sócias da Branco sobre Branco, não falham as edições de janeiro e setembro da Maison. Já lá vão sete anos. Um esforço que se tornou sinónimo da internacionalização, sendo que este mercado representa já 80% do volume de faturação da Branco sobre Branco. A vinda para Paris fez-nos uma grande diferença porque criámos clientes por todo o mundo. Essencialmente europeus, mas também fora da Europa. Temos clientes nos Estados Unidos, no Brasil, em países da África, no Japão, em Moscovo. Tem sido muito gratificante para a nossa empresa a todos os níveis e abriu-nos completamente os horizontes em termos até de faturação. Em termos de porcentagem a nossa faturação, talvez tenha um impacto de 80% nós trabalhamos para o estrangeiro. Para o stand da Maison e Objet, a Branco sobre Branco trouxe uma coleção assenta em peças primaveris e algumas delas revivalistas. Nós desenhamos sempre peças novas. Temos o cuidado sempre de desenhar peças novas, como por exemplo, temos a nossa mesa box, que pensamos como peça é uma peça interessante. Pode virar o tampo, além de poder ter a caixa para guardar alguma coisa que queira. A nossa coleção inspira-se um pouco também nos anos 50, 60. Temos uns novos maipeles com uns motivos florais, com um tom muito a puxar aos anos 50, que é aquele verde, um pouco verde pera. O amarelo-mostarda, misturado com o branco, com esses tons de verde pera, misturar um bocadinho também com o verde água. Foram um bocadinho também o nosso mote de inspiração. Com a boca do lobo deve esperar-se o inesperado. Este é um dos lemas da empresa portuguesa que com as suas peças marcantes conquistou a equipa da Maison e Objet. Em todas as feiras é feita uma seleção criteriosa de peças de vários estandes e são escolhidas as que melhor refletem o espírito das tendências. Da boca do lobo foram buscar não uma, mas três peças que refletem um design inspirador, intenso e que se enquadrava no conceito do espaço expositivo Anton Cité. Uma distinção que para Amandio Pereira, CEO da Boca do Lobo, vem reforçar a posição da empresa. Tivemos a sorte de entrar diretamente para o CERN d'Anterieur, que tem um comitê de seleção bastante exigente. Passamos uma série de passos que nos garantiram a presença aqui e se desistirmos podemos entrar outra vez na fila de espera. Por isso estar aqui representa garantir um espaço no pavilhão mais concorrido. A internacionalização tem um peso enorme dentro da nossa empresa. Desde o início foi o nosso foco principal, nunca deixando e descurando o mercado nacional. Este ano vamos continuar e temos no nosso calendário previstas 12 aparições à volta do mundo, nos cinco continentes. A internacionalização representa 90% da nossa faturação, por isso é aqui que também queremos investir todo o dinheiro que temos para promover a nossa marca e marcar a presença também de Portugal em todos estes certames. Mas estamos mais interessados em deixar a marca bem enraizada do que propriamente vender. Faz parte do nosso plano há sete anos, esta criação da marca antes da venda. Contudo, nós fechamos o ano com vendas em mais de 30 mercados. Não quer dizer que já estamos enraizados em 30 mercados. O que quer dizer é que há gente que já lá nos conhece e que se interessa por nós. Este ano queremos fechar em 50 mercados e então depois, a partir do sétimo ano, começar a enraizar e ganhar clientes fiéis que garantam a presença da marca em cada um destes países. Empresas nacionais que estão a marcar pontos além fronteiras e que, através da Maison e Objet, conseguem consolidar ainda mais a sua expansão. No próximo programa, mostramos uma cidade exemplar para quem tem limitações de mobilidade, a Lusã. Esta é uma das localidades que beneficiou do apoio do programa Rampa. Fica ainda a conhecer um espaço de exceção. É o único hotel de aplicação do país, foi recentemente inaugurado e está em estreita ligação com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiespressoimobiliário.pt Contacte-nos por um e-mail imo-arroba-expresso.pt Esperamos por si no próximo programa. www.bpiespressoimobiliário.pt www.bpiespressoimobiliário.pt Este programa tem o apoio de Casa e S, o portal imobiliário de referência. Rezul, soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Arquitetura e construção.